Eita, que se eu entrasse na fazenda não ia prestar? Primeiro que eu sou uma pessoa muito, extremamente bocuda. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Não gosto de gente preguiçosa, todo mundo tem que trabalhar. Não tem esse negócio de ficar esquentando o bunda no sofá e outros trabalhando mais. Ia ter uma escala pra um lavar a louça, ia ter uma escala pra um varrer a casa, ia ter escala pra lavar a banheira, ia ter escala pra cozinhar. Mas eu não ia servir de empregada nem que a vaca tosse, meu bem. Pois ninguém ia gostar de mim, porque eu ia falar desembolado mesmo. Ninguém fica toa nessa bagaça aqui não, rapaz, mas ia ser babado. Eu nem me imagino dentro da casa não, porque eu já me conheço. Eu já me conheço, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim, não é que eu sou estourada nem barraqueira. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Não tem esse negócio de um fazer mais, outro fazer menos, não. Todo mundo tem que trabalhar, tem que ter uma escala pra cozinhar, não tem esse negócio. E eu não ia gostar também de uma coisa, safadeza pro meu lado, nem pro decreto. Me respeita. Eu ia falar logo, olha a safadeza. Comigo não. Oxi. Eu ia falar logo, olha a safadeza pro meu lado, eu ia falar logo, 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 eu ia